Música Estamos de volta com o Jornal da Cidade, olha só. A Assembleia Legislativa de Minas apresentou ontem ao governo do Estado o resultado do trabalho legislativo realizado em 2019. E a economia de 46 milhões de reais de propostas para que Minas Gerais consiga superar a crise financeira por alguns dos resultados que foram apresentados lá pelos deputados. Hoje foi dia de prestação de contas da Assembleia ao Executivo Mineiro. Dia de apresentar ao governo do Estado o resultado do trabalho legislativo realizado em 2019. No relatório entregue ao governador Romeu Zema sínteses dos assuntos discutidos e sugestões para os problemas apontados durante as 12 reuniões do Assembleia Fiscaliza. Um programa que reforça a ação fiscalizadora do Parlamento Mineiro. Citamos aqui alguns exemplos como a questão da educação, também nos preocupa os investimentos na infraestrutura que foi reduzida muito nesse período e nós entendemos porque existem outras prioridades como o pagamento dos servidores, como também a questão do que é repassado aos prefeitos, mas é importante que a Assembleia fez o seu papel. Buscou fazer um raio-x do Estado e apresentar ao governador não só o que nós entendemos como dificuldades, mas também solução para muitos desses problemas. Os deputados também entregaram ao Executivo o resultado de economias feitas pelo Legislativo ao longo do ano, pouco mais de 46 milhões de reais. A Assembleia buscou reduzir não só na sua gestão, não só na redução dos custos da casa, mas também o deslocamento dos parlamentares ao interior, na diminuição das equipes, na otimização dos processos para que nós pudéssemos reduzir esses valores. A economia foi elogiada pelo governador, que também destacou o papel da Assembleia na condução de políticas para revitalizar o Estado. Mas o Executivo espera mais do Parlamento em 2020, em especial na discussão e aprovação das reformas previdenciárias e administrativas, que devem ser enviadas à casa no próximo ano. Nos últimos dias, o Legislativo mineiro mostrou que está afinado com o atual governo. Aprovou a operação de emergência que possibilita o leilão de créditos do Nióbio, medida apontada pelo Executivo como a única forma de regularizar o pagamento do funcionalismo. A operação depende agora de agenda na Bolsa de Valores de São Paulo. Mas hoje, o secretário de governo já confirmou o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro, pelo menos para uma categoria, a segurança pública. É importante ressaltar que o secretário Oculevi do Planejamento já esteve com eles, já os recebeu, fez uma avaliação dos aumentos ou reposições que foram dadas desde os últimos governos que aconteceram aqui em Minas Gerais e nós estamos sempre abertos para poder estar dialogando com eles. E olha só, você sabia que em 2017 o mercado ilegal de bebida alcoólica tirou 10 bilhões de reais dos cofres públicos? É, e olha só, você é daqueles que gostam de tomar o uísque. E, atenção, uma em cada quatro garrafas de uísque é falsa. E uma em cada cinco garrafas de vódica também é falsa. Olha só, se você é daqueles que gostam das bebidas, é bom ficar de olho. Esses dados aí são do Instituto Brasileiro da Cachaça. Mais de 14% do volume de álcool comercializado no país em 2017, um total de 140 milhões de litros foram fruto de algum tipo de ilegalidade. As práticas da falsificação, sonegação, contrabando e produção ilegal movimentaram 112 milhões de litros de cachaça, que foi o produto mais afetado pela ilegalidade. O mercado geral de bebidas alcoólicas do Brasil representa 1,1 bilhão de litros de álcool puro e movimenta quase 200 bilhões de reais por ano. Dos mais de 10 bilhões de reais de arrecadação que foram perdidos, 5,5 bilhões de reais são das bebidas destiladas em geral e mais de 1 bilhão de reais apenas da cachaça. O levantamento inédito no país foi apresentado pelo Instituto Brasileiro da Cachaça em um estudo que reuniu quatro empresas do setor e traçou um raio-x da ilegalidade de bebidas alcoólicas para deixar claro quanto isso custa aos cofres públicos. Para o Instituto, além da perda de arrecadação, os produtos ilícitos apresentam riscos à saúde da população por conta da baixa qualidade. Oibir essas práticas passa por uma revisão da carga tributária e o aumento de ações de fiscalização e combate a essas práticas. E um trabalho também, quando a gente olha do ponto de vista do segmento produtivo da cachaça, de ações de orientação para micro e pequenos produtores para que eles possam vir para a produção formal. Vamos agora aos destaques policiais das últimas 24 horas aqui em Paracatu, de acordo com o balanço divulgado pela Polícia Militar. Quem vai trazer as informações para a gente é o capitão Leandro. Sim, a gente não teve registro de crimes violentos na cidade de Paracatu. Destaque também para ocorrências de Maria da Penha. Nas últimas 24 horas não tivemos registro de nenhuma ocorrência de agressão em ambiente familiar, o que é um fator positivo, decorrente fruto da atuação da PPVD, que atualmente a gente tem desenvolvido esse trabalho junto à comunidade paracatuense. E esse trabalho da PPVD tem sido feito de forma a acompanhar pós-fato. Então, uma primeira guarnição faz o registro e após isso a gente envia a equipe especializada para fazer esse acompanhamento junto a essa vítima de violência doméstica. Tivemos também um estelionato em Paracatu. O cidadão fez uma compra através da internet e vale a dica de quando for fazer esse tipo de transação, verificar a confiabilidade do site. No caso específico, foi feita uma transação via aplicativo WhatsApp, o que já gera suspeita aí quanto a esse tipo de transação. E por último, a gente cita aqui uma situação invasante, onde foi realizada a aquisição de um material com uma nota de 100 falsa. Já alertamos isso aí no início do mês de dezembro, que o período de Natal é propício a esse tipo de evento. Então, a gente reafirma aí para que o cidadão não caia no golpe de receber nota falsa no comércio. No próximo bloco, você vai ver as notícias do esporte com os comentários de Douglas Vaz. E hoje tem Flamengo no Mundial de Clubes. Eu volto já.